Oi, incríveis! Use isso pra criar a sua realidade. É que eu acordei com essa mensagem pra compartilhar com você e uma reflexão também. E é uma técnica passo a passo pra criar a sua realidade baseada numa coisa que você faz o tempo todo e que você é craque nisso. Porque você já percebeu que, do nada, às vezes, você começa a criar uma situação que não aconteceu, que nem vai acontecer, uma situação de tragédia, uma situação louca. Você começa a criar, você começa a viver aquilo na sua imaginação, você começa a sentir aquilo e isso é questão de segundos. Você se coloca numa situação muito louca, sente aquilo e começa a criar como que você vai sair daquilo, como que você... A preocupação é isso, é um negócio super criativo, cheio de emoção e tá criando muita coisa naquele momento. Porque você tá usando todos os elementos pra criar a sua realidade, todos os elementos da lei da atração, pra criar uma coisa que você não prefere, que você não quer. Então, você tá usando a sua imaginação, o seu poder criativo pra criar uma coisa que você não quer. Então, vamos pegar todos esses elementos que você já tá acostumadíssimo a praticar e vamos usar isso pra criar o que você prefere. Na próxima vez que você se encontrar nessa situação de imaginação, criatividade, preocupação, percebe isso, agradece isso, ó, eu estou em modo criativo. E aí transforma isso pra criar algo que você prefere. Percebe também que pode acontecer de quando você fizer essa virada, de você não usar todos os passos. que você vai só perceber, ah, vou virar, e aí você não passa por toda aquela intensidade que você normalmente passa quando você tá criando uma situação preocupante. Então, é importante usar todos os passos. Quando você perceber que você tá em modo criativo, você passa por todos os passos. É imaginar, é sentir, é se colocar realmente nessa situação, tanto que você sente com o corpo, né, quando você tá criando essa situação preocupante, você acaba sentindo com o corpo. Acontece alguma coisa no corpo, né, o corpo fica tenso, por exemplo. Ou você sente aquela tristeza, aquela emoção, uma situação, uma reação que tem a ver com o que você tava criando ali na sua imaginação com o seu poder criativo. Então, pra usar esse poder criativo, é importante passar por todos os passos que você já conhece. Então, lembra de usar isso. Se você se pegar nessa preocupação, você transforma aquilo para estou em modo criativo. porque percebe que a preocupação não é real. Não é uma coisa que tá realmente acontecendo. É uma coisa que você tá criando, não é real. Lembra disso. Você tá em modo criativo. Se acontecer mesmo essa coisa que você tá imaginando, que você tá se preocupando, você vai saber lidar com isso. Você não precisa ficar criando, imaginando como você vai lidar com isso. Porque é um desperdício da sua energia de ficar depositando ali numa coisa, criando coisas que você não prefere. Mas é uma energia poderosa. Então, repetindo, passo um. Você vai imaginar do nada. Quando você se perceber preocupando, você troca isso para começar a imaginar o que você prefere. Se coloca realmente nessa situação, assim como você faria se fosse uma preocupação. Sente isso. Sente tanto que você tá sentindo no corpo. É real e age a partir dali. Toma atitudes alinhadas a partir dali. Porque agora você se colocou nessa situação. É super real para você. Tá no seu corpo agora. Só que é o que você prefere. A partir dali, você vai tomando atitudes alinhadas que têm a ver com essa sensação. Então, você tá criando a sua realidade conscientemente. E essa afirmação de hoje. Eu crio conscientemente a minha realidade. que você tá criando o tempo todo. Agora, a gente tá ficando consciente disso. E que cada vez mais a gente tá vivendo um momento que isso tá ficando cada vez mais rápido. De você pensar, sentir e já tá atraindo. Percebe a sincronicidade que estão acontecendo o tempo todo. As coincidências. Isso tudo é refletindo o que você sentiu antes. De alguma forma. E isso tá refletindo no seu exterior. No seu meio ambiente. No que você tá vivendo. Na sua realidade. Isso tá ficando cada vez mais rápido. Então, é muito importante a gente praticar isso. Essa é uma mensagem muito importante. Investe a sua energia criando o que você prefere. Então, não esquece de colocar aqui a afirmação. Eu crio conscientemente a minha realidade. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Até o próximo. Tchau. Tchau.